A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ser divertido? É! Ai, a tal banda é uma droga e a decoração é ridícula! Tá, só tá dizendo isso porque você não vai acompanhada! Não, não, não é isso! Eu não quero ir acompanhada! Fint vai ao baile sozinho! E eu também! Ai, meu Deus, ele é tão requintado, tão pra cima! Acha mesmo que ele teve uma mulher mais velha? É, ele teve sim! Era mãe do Stifler! Joane, foi você? Ah! Ai, eu não consigo segurar! Ah! 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 Valeu!